Moçambique é um país com o qual o Brasil tem um marcado histórico relacionamento desde 1975. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência de Moçambique. Em 15 de novembro de 1975, assinamos um acordo de estabelecimento de relações diplomáticas com Moçambique, assinado pelo então ministro das Relações Exteriores, que posteriormente foi o presidente de Moçambique, Joaquim Chissano e o ex-chanceler nosso Azeredo da Silveira. Então, esse relacionamento que já vem de muito tempo, vem se aprofundando nas últimas décadas em um espírito de parceria entre os dois países. Na área de investimento, temos importante presença de empresas brasileiras em diversas áreas, seja na área de construção civil, seja na área de agricultura. Temos também, na área de cooperação técnica, mais de 40 projetos em andamento, que vão desde formação profissional, passando por saúde, passando por educação, agricultura familiar e outros aspectos do relacionamento de cooperação técnica. Moçambique é o maior beneficiário da cooperação técnica brasileira, com recursos da Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty. Na área de comércio, temos que elevar um pouco mais o comércio que existe atualmente, o comércio bilateral entre os dois países. Os índices ainda são modestos. Nós exportamos para Moçambique, sobretudo, carne de frango, alguns produtos para ferrovias, importamos e importamos, sobretudo, produtos agrícolas. Então, há uma perspectiva e há uma possibilidade de se incrementar ainda mais esse comércio para que atinja o potencial que existe na relação entre os dois países. Na área, há também um interesse grande por parte de pequenas e médias empresas brasileiras de conhecerem melhor o ambiente de negócios em Moçambique, que é um ambiente bastante positivo. Há uma democracia viva em Moçambique, eleições periódicas, há também uma boa governança e há um interesse muito marcado, pelo que eu pude observar das conversas que eu tive com empresários, com associações de empresários, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, para incrementar, para fortalecer a relação com Moçambique. Então, todos esses elementos me fazem crer que minha missão em Moçambique será certamente desafiadora, mas será com o objetivo único de fortalecer, de incrementar, de fazer com que a presença do Brasil seja cada vez mais significativa em Moçambique, mas dentro desse espírito que temos que ter de parceria com o povo irmão de Moçambique.